Atleta número 70, Egídio Almeida, equipe Lucas Moura. 71, João Ângel Bessaia, Tim Bessaia. 72, Caio Cavalda Pereira, equipe Diogo bate. 73, Luciano Brandão, equipe Bruno Dias. 74, Caio Cavalda Pereira. Marcos Vinícius Ribeiro Lopes, Tim Cleiton Gaspar. Marcos Vinícius Ribeiro Lopes. Marcos Vinícius Ribeiro Lopes. 75, Rafael Ferreira do Mal, equipe Guilherme Charles. 76, Thiago Alpinante, aquele Guilherme Charles. 2, 3, 4, 4, 5. Boa trabalho! Vamos lá! A equipe na rajada. 78 com Wellington Rodrigues. A equipe Fábio Senna e Bucas Cruz. A equipe Fábio Senna e Bucas Cruz. Aqui pessoal, rapidinho, Vinícius Araújo da Silva, seu cartão do Banco Itaú, encontraram ele aí no chão e me entregaram aqui, Vinícius Araújo da Silva, quem conheceu o Vinícius aí, se o Vinícius estiver escutando, está chegado aqui depois, você? Bom dia atletas, lado esquerdo, de costas. Lado direito, de frente, obrigado a todos também aos seus lugares. Vão! 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 Lado esquerdo. De costas. Lado direito. De frente. Obrigado, César. Vocês podem voltar nos seus lugares. A frente atleta de número 70. 71. 75. 78. Lado esquerdo. 80. De costas. Lado direito. De frente. Obrigado, Zé, por não dar os seus lugares. Vem a entrada de número 72, 74 e 76. Logo, esquerda. De costas. De frente. Lado direito. De frente. Obrigado, atletas. Podem voltar para os seus lugares. Vou pedir para todos os atletas e sentarem no fundo do palco, por favor. De frente. De frente. De frente. Atleta aí, muito obrigado. Vamos ver que vocês estão desfilando pela frente do palco aqui. Me aguardem no backstage. Em quinto lugar, é o atleta Marcos Vinícius de Belo Horizonte, equipe Cleiton Gaspar. Em quarto lugar, o Wellington Rodrigues da Silva, equipe Fábio Senna e Lucas Luz. Em terceiro lugar, Rafael Ferreira Lubao, equipe Guilherme Chaves. Em segundo lugar, é o atleta João Ângelo Peçanha. E o campeão da categoria Moivão Sonsenio Kassum, Mister Itaboraí 2023, é o atleta Egídio Almeida, equipe Lucas Moraro. Obrigado. Obrigado, torcedores. Somente os atletas, junta mais um pouquinho, por favor. Obrigado, atletas. O campeão permanece no palco. O campeão permanece no palco.